Aí não dá, né? Aí não dá, McLaren verde, af Maria, gostou? Chama no like, filho, olha aí, mano, mano, olha isso, velho, o cara tem que ser muito, vai muito, mano, sei lá, mano, pra ter um bagulho desse, tem que ter muito dinheiro, mano, olha aí, linda, mano, linda, 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 olha aí, pra complementar, chega uma laranja do lado, olha aí, os caras tá ganhando pouco dinheiro no rolê, né? É pouco dinheiro no rolê, Duas McLaren, cê é louco, pega, pega, é nóis, olha, cê tá doido, super carro, olha, tá louco, pô, TT3, chama, nossa, a saída lá vai ser monstra, hein, saída lá vai ser monstra, vamo lá, vamo lá, vamo ver a saída, vamo ver se vai dar tempo, tá, agora tá saindo quietinho, toma, marcha, tá forte, a GT3, porra, cê tá maluco, cê tá maluco, velho, quase fiquei surdo, cê tá doido, velho, cê tá doido, velho, cê tá doido, toma, lance, mojão, hein, mojão, lance, cê é louco, cê é doido, essa saída aqui foi frenética, mano, cê é louco, só celeiro de supercarros, mano, cê é louco, cê é louco, cê é louco, nossa, aquela GT3 lá, quase deixou sangrando no tímpano aqui, cê é louco, olha a raridade, é isso aí, curtir esse vídeo da celeiro aí, tamo junto, é nóis, mano.